Fala galera, Playoff na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste de Tropa Hoje a gente vai liberar a tão famosa Mira 8X, beleza? Falta aqui galera, um talento, uma caixa de falta para o Alpha comprar ainda Eu já vou comprar ela agora, tem uma já para abrir Cadê, cadê? Aqui... Aqui, caixa de talento, 5 mil moedas, pronto Beleza galera, agora a gente vai abrir as caixas aqui Vamos ver quanto talento a gente vai ganhar, provavelmente vai ser 100 Beleza, 106 Nossa, 106 neto, foi um pouquinho mais do que o sempre ganha, né? Mas enfim, aqui galera, para me liberar a 8X você precisa de 45 pontos, beleza? 45 pontos, como que funciona isso? Galera, a cada quadradinho desse aqui Você upa 5, certo? Você precisa upar 45 para você conseguir liberar a 1.8X Às vezes você quer liberar esse, você não vai conseguir Porque você tem que upar esse para poder liberar para o outro, beleza? Porque cada um desses tem um nível Então tem uns deles que você não consegue upar Porque você precisa upar uma certa quantidade um nível antes, beleza? Depois eu vou upar esse daqui, galera, que é para você dar dano Um pouco mais de dano nas armas, beleza? É muito pouca coisa, mas faz alguma diferença na hora daquele PVP, né? E agora aqui galera Ó, o PX 5, 30, 35, 40, 45 Beleza, agora eu vou liberar a mira então 8X a 300 talento, tenho 387 Pronto Liberamos então galera, a tão famosa forma da mira 8X, tá? Então agora para quem lembrava que... Ó, eu já vou upar agora também O próximo talento que eu vou começar a upar, galera Vai ser esse aqui, ó O machadinho De até 75, até 87 Que eu vou upar mais uma vez então Beleza Esse aqui galera, para quem não sabe O machado você consegue Quando você quebrar um sufuro, que ele dá 120 Ele vai dar um pouquinho a mais, tá? É pouca coisa que dá também Mas realmente dá um pouquinho a mais, tá bom? A bomba, se você upar o talento da bomba Quando você vai raidar, você vai usar um pouquinho menos bomba, tá? Às vezes você precisa... Igual ao C4, por exemplo Você precisa de 12 C4 e uma bomba óleo No caso, você não vai precisar dessa bomba óleo, beleza? Querendo ou não, é um pouquinho a menos que você... É... Um pouquinho a mais aí que você vai... É... Que você vai economizar aí na hora do raid Enfim E tudo o talento aqui, galera É coisa muito boa, tá? Então não faça como o Alpha no começo, né, tropa? No começo do jogo O Alpha sempre gastava moedas Totalmente com moto, né? Comprava moto ali perto da trade Ali na trade Quando chegava na base Já chegava de a pé, né, tropa? Porque a base do... A motinha do Alpha já estava toda quebrada Já tinha que voltar a comprar outra Enfim Gastava o dia tudo com moto E essas coisas, né, tropa? Gastava o dia tudo com bobeira Não ligava muito pra talento Achava que não fazia muita diferença Mas realmente faz, tá bom, tropa? Então agora o Alpha tem aí o L É... O helicóptero preto, tá? O helicóptero preto, galera Tem ele de graça, tá? Você consegue de graça Nossa, meu Deus do céu Eu achei que o servidor já tinha até... É... Tinha entrado em DKM a barra Mas na verdade não, né? Isso aqui, galera Quando eu fui fazer o cartão É... O jogo simplesmente deslogou, né, tropa? Eu tô jogando no celular, no iPhone Pra quem não sabe Meu celular é um iPhone 8 É... Desconectou E você não conseguia mais conectar, né? Então ficou praticamente aí 24 horas Sem você conseguir logar no jogo, tá? E eu tava fazendo cartão na hora Lá em Bomb Shooter Quando eu saí da... Da... Da sala O jogo simplesmente fechou E eu fiquei... E só consegui entrar no outro dia, né? Pra minha sorte, galera O meu gabinete tava com 36 horas, tá? Então eu consegui ficar aí É... 24 horas tranquilamente Sem precisar de logar, tá bom? É... Tava fazendo cartão, galera Aqui agora perto... É... Aqui em... Na BioResert E aproveitei, galera Chegando aqui Olha só Uma base boot Tá dando uma lagada ainda, galera Depois da atualização Então é bem provável Que vai continuar saindo O celular vai continuar esquentando Enfim É o que eu sempre falo pra vocês, galera O problema desse jogo Não é o celular, tá? O problema é o jogo Independente de qual celular Que você comprar É... No caso que seja iPhone Vai sair do mesmo jeito Talvez demora pra sair Mas vai sair, tá bom? É isso aí, galera O problema do jogo Que desde o início do jogo Se vocês olham no canal do Alpha aí É... Desde o primeiro vídeo de live Que o Alpha postou O Alpha já falou Sobre esse bug aí, galera Da época que eu jogava no Free Fire Também na época Começou a sair nos iPhones E eu falei no vídeo lá, galera É... Que ele tava com o mesmo problema No Free Fire na época, né? Que saia do jogo do nada, assim Mas era muito de vez em quando O problema é que a cada atualização Vai piorando, né? E hoje em dia É... Conforme eles vão atualizando Vai piorando cada vez mais Mas enfim, troca O Last, como todo mundo já sabe Não adianta Enfim É uma coisa muito triste pra gente Que ama esse jogo, né, troca Principalmente pra... Que é o jogo mobile Pra mim é um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida Hoje, que é mobile É esse Last, tá? Mas infelizmente é um jogo Que faliu Um jogo muito falido, troca Um jogo que foi simplesmente Abandonado pelos criadores É... Não sei se os caras Simplesmente não querem arrumar mesmo Ou se eles não tem competência Pra arrumar Mas só sei que os caras É simplesmente um nicho, troca É esses criadores Desse jogo, pela mão de Deus Os caras não sabem fazer nada, troca Os caras não tem capacidade Pra fazer nada Simplesmente deixou abandonar Abandonar, né? Simplesmente deixaram É... Faliu um jogo muito top Desse daqui, galera É o melhor jogo que eu já vi Na minha vida É jogo de... De... Mobile, né? Mas enfim Falar que vai tirar hack Não sei o que Blá, blá, blá Tirar hack Não adianta, ó Acabou de atualizar O Alpha foi... Entrou... É... Entrou no servidor, galera Eu até nem pude gravar Na hora que eu entrei No jogo aqui Porque eu simplesmente Na hora que eu entrei Eu entrei O jogo inteiro Nossa, isso aqui eu achei Que tinha muito loot Na verdade só tem o loot Do gabinete, né? É isso que eu vou trancar Tudo aqui, galera Vou colocar um cadarinho Colocar uma cama É... E vou ali na Bill Já fazer o cartão Fazer o cartão verde Tentar pegar o cartão azul E lá na Bill Bombe Chute Que também é o cartão azul Eu pego o cartão azul lá E volto na Bill Fazer o cartão roxo, beleza? Caso eu morrer Aqui na hora Pro monstro ali Na hora que eu estiver Fazendo a coisa É... Eu já tenho a cama aqui perto, beleza? Eu vou colocar as madeiras Aqui pra fabricar O gabinete Colocar combustível Pra fabricar Com o pano E a gordura E já vou voltar Da liberação pra base E aí depois Eu dou liberação de novo E nasce aqui Aí eu vou fazer o cartão, beleza? E pelo menos se eu morrer Pelo menos a madeira E o combustível eu não perco É... O combustível não Pelo menos a madeira E o pano e a gordura Eu não vou perder Mas enfim, galera Que nem eu estava falando pra vocês Não adianta, tropa Os caras não tem competência Pra tirar um bug Então os hacks, galera Desse jogo nunca vai acabar, tropa Os hacks Eles invadem o jogo Por causa de um motivo Tá? Então esse motivo Desse jogo É... De simplesmente abandonar o jogo Enquanto eles não arrumarem isso, tropa Não adianta querer tirar hack Não vai tirar hack Como falei pra vocês Eu nem pude gravar no início No ano que eu entrei Porque simplesmente, galera No ano que eu entrei No servidor tinha 4 ou 5 caras, tropa Voando numa fundação Simplesmente flutuando Igual aqueles do filme do Aladdin Não sei se alguém já assistiu o desenho Ou o filme do Aladdin Quando eu era criança Galera Os caras simplesmente voando Em cima de uma fundação Voando Literalmente uma fundação de madeira Os caras voando, tropa Voando pelo mapa inteiro Como se fosse o Aladdin É o Alaplatinim, né? É o Aladrim Eu vou inventar um nome top pra isso aí, né, galera Pra quem tem um sugestão de nome aí Pra esses Aladdin Esses Platinam Aladdin Já comenta no comentário aí Que no próximo vídeo O Alpha vai falar Esse nome pra esses Platinam Ok, beleza? Então é isso, galera E lembra também Se você não for aqui no canal Já se inscreve Deixa o seu like Que tamo junto É nóis Eu vou deixar esses bichos aí, galera Depois eu volto aqui Pega aquela caixa lá Tem muito boot ali Eu tô só com bastãozinho de madeira É muito difícil Tem que bater lá Sete, oito vezes Dá mais de sete vezes Tem que bater nele Demorou uma vez Demorou uma meia hora Meia hora pra matar aquele bicho Eu tive que voltar pra fora Pra me esconder E rilar a vida E depois voltar de novo Pra tentar conseguir matar eles Pra tentar não Pra matar eles Eu já coloquei a resistência ali Pra ir na sala Esperar que tenha um cartão azul Provavelmente vai ter Porque acabou de atualizar a tropa Então é muito difícil Que a gente Que entra no seu dedo Provavelmente o cartão Nesse cartão Nesse cartão Não vai dar chance de Enferrar a vida É de... De recarregar a arma Beleza Boa tropa Tem um cartão azul aqui Tranquilo Beleza Tem que recarregar essa arma aqui Lá dentro vai ter dois boost E eu vou ter que Vou ter que matar Pelo menos um desses Ou então passar correndo Tropa Eu acho que vai dar tempo Tô com a vida quase T Eu já vou passar correndo Aqui não vou ter nem se dar uma coisa Nossa tropa Uma tem MP Ó a vir maria Muito top Muito top dentro Galera Lembrando que eu já tenho Todas as fórmulas Galera Tem todas as fórmulas Aprendida Todas as fórmulas Literalmente tudo Tudo galera Se você pensar Eu tenho aprendido Tem a forma de bazuca Do lança Bala de lança Bala da bazuca Forte Bala da bazuca fraca As duas Dois tipos de janela Janela de sul Janela de ferro A roupa full ferro Eu tenho aprendido A roupa full shield Eu tenho aprendido C4 eu tenho aprendido TNT Explosivo Bomba óleo Seringa Galera Tem tudo que você pensar No jogo Que dá pra aprender Eu tenho aprendido Tá bom Só que isso galera É na conta do emulador Porque agora eu ia jogar Somente na conta do emulador Né tropa E aí Simplesmente né Bem Agora você não consegue Mais logar No pc No servidor oficial Beleza Eu acho que isso Pra mim galera Eu acho que é uma coisa boa Assim Mas eles deveriam Pelo menos ter tirado Os hacks né tropa Em vez de focar Em emulador né O emulador Não te prejudica Tanto Como um hack Te prejudica No jogo Assim como um ruchador Te prejudica No jogo Porque pra mim Ruchador é a mesma coisa Que hack Qual que é o objetivo De um hack Estragar o jogo De alguém E qual que é o objetivo De um ruchador Estragar o jogo De alguém tropa Não é jogo Eles não tão jogando Eles tão simplesmente Estragar o jogo Certo Então galera Eles tem que focar nisso aí É o negócio de ruchador É o hack Essas coisas E não focar Primeiramente no negócio De emulador né O emulador eles conseguiu tirar Obviamente O que é o hack Eles simplesmente não quiseram tirar Ou simplesmente não conseguem Não sei se vocês tem competência Para isso Mas enfim Isso não vem ao caso Isso aí vai dar competência De cada um Eles sabem Se vocês são ou não competentes E vocês não precisam nem falar Né tropa Enfim Vamos tentar fazer As marcas Tudo As formas Tudo aprendido Na conta PC E agora vou ter que aprender Tudo de novo Galera Tudo desde o zero Tudo Cada forma Vou ter que aprender Totalmente Tudo de novo Na conta do celular Beleza Então é isso